Oi, gente! 8131, tudo bom com vocês, terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 1. Esse conteúdo vocês podem encontrar das páginas 5 a 9 da apostila de vocês, beleza? Nossa aula de hoje, galera, vai ser sobre domínios naturais, certo? Então a gente tem que saber o que é um domínio natural primeiro, né? Galera, um domínio natural pode ser entendido como uma extensa área geográfica com condições ambientais semelhantes, certo? A gente vai ver que nesse domínio vai ter uma interação entre elementos, como por exemplo, o clima, elementos do relevo, da vegetação, também vão ser determinantes, certo? Então a gente vai ter uma predominância desses elementos naturais, né? De vegetação, relevo, clima, solo, etc. Inclusive, a gente vai perceber que o clima vai ser um fator determinante. As domínios naturais, eles vão estar distribuídos no nosso planeta com uma ligação direta com a ideia das zonas climáticas. Inclusive, na página 5 da nossa apostila, nós temos uma foto dessa distribuição das zonas climáticas, certo? O primeiro tipo de domínio, eles vão falar assim, a primeira zona de domínios que a gente vai ver vai ser a zona de domínio tropical, certo? A gente vai perceber que os domínios tropicais, de uma forma geral, eles vão ter como característica em comum o fato deles terem elevadas temperaturas, ou seja, serem quentes, e também de ter uma pequena amplitude térmica anual. Lembrando, gente, que amplitude térmica é basicamente a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada num determinado local em um determinado período de tempo. Ou seja, se nós temos elevadas temperaturas e uma pequena amplitude térmica anual, quer dizer que a zona de domínio tropical, ela é quente o ano inteiro, certo? A zona do domínio tropical, ela vai se estabelecer entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, por isso o nome, certo? E ela vai, exatamente por causa dessa localização, a gente vai entender que essa parte do planeta, ela recebe uma intensa quantidade de luz solar, né? Então, como ela recebe uma intensa quantidade de luz solar ao longo de todo o ano, isso vai explicar as elevadas temperaturas, a pequena amplitude térmica anual, beleza? Então, vamos lá. Dentro desses domínios tropicais, o primeiro que a gente vai destacar vão ser as savanas, certo? As savanas, elas estão presentes em mais de 10% da superfície dos continentes, onde nós iremos destacar a presença desse domínio em áreas da América do Sul, da África, da Índia e da Austrália. Nós podemos caracterizar as savanas como sendo compostas por plantas rasteiras, como por exemplo, capins, árvores e arbustos de galhos retorcidos e folhas pequenas. Esses galhos retorcidos e as folhas pequenas é uma adaptação dessa vegetação, tá, galera? Exatamente porque o galho retorcido, ele consegue adaptar, ele consegue captar, né? Armazenar mais água no seu interior. Aqui na América do Sul, o domínio das savanas, ele vai ter um representante. Esse representante vai ser os cerrados aqui do Brasil, certo? E eu também sempre dou esse exemplo, né, quando a gente fala da savana africana, a gente tem uma imagem muito forte, que eu sei que tem na cabeça de vocês, como uma lembrança afetiva até, que o filme, né, O Rei Leão, aquele que a gente vê quando é pequenininho, ele se passa exatamente numa savana africana. Então, resgatando essa memória afetiva, vocês conseguem lembrar mais ou menos como que é o cenário de uma savana africana, beleza? Depois, nós vamos falar, né, do domínio das estepes tropicais, certo? As estepes tropicais, elas ocorrem em faixas de precipitações intermediárias entre as savanas e o deserto. Precipitação, galera, aqui a gente está falando de chuva, beleza? Na verdade, a gente está falando de queda de água do céu, tá bem? Isso vai incluir neve, chuva e chuva de granizo. Na África, as estepes tropicais, elas vão estar presentes nas margens do deserto, certo? Ou em áreas semi-áridas isoladas. Aqui também, no Brasil, nós também vamos ter um representante dessas estepes tropicais. Elas ocorrem no interior, no destino, lá na área do sertão, e vão receber o nome de caatinga, certo? Os desertos tropicais, eu sei que vocês também têm uma imagem bastante vívida, vamos dizer assim, de desertos, certo? E eles vão ser caracterizados por médias térmicas anuais mais elevadas. Ou seja, temperaturas muito altas que podem chegar, inclusive, acima dos 50 graus Celsius. Já quando a gente fala de chuva, dos índices pluviométricos, a gente vai ver que esse índice é muito baixo. A área dos desertos tropicais, a gente vai ter, né, apresenta índices pluviométricos que não ultrapassam dos 250 milímetros anuais. A umidade é muito baixa e não a formação de nuvens, certo? Só o que, o que muita gente não sabe, é que, à noite, a temperatura nessas áreas de deserto tropical pode chegar a 0 graus Celsius. Ou seja, nós temos uma amplitude térmica elevadíssima. Os desertos, eles são conhecidos por ser as áreas do planeta que possuem as maiores amplitudes térmicas, certo? Além disso, galera, uma coisa que a gente precisa também desmistificar é que, apesar de ser um ambiente inóspito, né, com uma condição ambiental bastante adversa, os desertos, eles podem e abrigam, né, vida. A gente pode apontar, por exemplo, que nos desertos a gente vai ter uma fauna predominante de roedores, serpentes, lagartos, incertos. Além disso, um animal, né, clássico, que a gente também lembra quando fala de deserto, são os camelos, tá bom? Já quando a gente fala da vegetação, a gente vai ver que é composta por graminhos, por pequenos arbustos. A vegetação, ela vai ser rala e espaçada, ou seja, vai ter uma grande distância entre a vegetação e vai ocupar apenas os lugares onde tem uma pouca água ali que pode se acumular. A planta também, né, que mais é presente, ou que mais lembra a gente quando a gente fala de deserto, são os cactos, que tem como adaptação para sobreviver nesse ambiente a capacidade de armazenar água no seu interior, certo? E, além disso, realizam processos de fotossíntese capaz de conservar a umidade. Depois, nós vamos falar das florestas tropicais pluviais, certo? Elas ocorrem nas áreas de baixa latitude, ou seja, nas áreas próximas ao decorador, em domínios quentes e úmidos, ou seja, com temperaturas elevadas. A gente vai ver que as temperaturas oscilam ali entre 25 e 30 graus Celsius, tanto de dia quanto de noite. Além disso, são domínios úmidos, ocorre um volume de chuva muito elevado, com índices pluviométricos de pelo menos 2 mil milímetros anuais. É chuva pra caramba, tá bom? Por causa dessas condições, né, climáticas, a gente vai ver que esse domínio, ele possui uma vegetação de folhas largas e perenes, ou seja, que não caem em nenhuma das estações. Folhas largas, galera, folhas grandes, também significa um indicador de uma vegetação bem desenvolvida, resultado dessas condições ambientais, tá? A floresta amazônica é a sua maior faixa contínua. Um dos fatores que contribui para a riqueza dessas florestas tropicais é a presença de grandes bacias hidrográficas. Elas estão situadas em regiões que recebem uma quantidade muito grande de chuva, como a gente já mencionou, né, ao longo de todo o ano. E as florestas tropicais, elas são atravessadas por alguns dos maiores rios do mundo, tá? A gente também tem florestas tropicais e subtropicais decíduas, que vão ocorrer nas faixas dos trópicos, em áreas de climas quentes e subúmidos. Quando a gente fala da paisagem, daquilo que a gente vê, essas florestas que a gente está conversando agora, elas se distinguem das florestas pluviais por serem constituídas, ao menos em parte, por florestas decíduas, por árvores decíduas. Isso é, espécies que perdem as folhas na estação seca, tá bom? A Índia e o México são alguns dos lugares que apresentam, né, que possuem essas florestas decíduas. A gente também destaca a importância das florestas tropicais como um berço da biodiversidade. Em torno de 60% de todas as espécies animais e vegetais do planeta se encontram nesse ambiente, né, nesse ambiente de florestas tropicais. Esses domínios oferecem recursos muito importantes para a economia moderna. As florestas tropicais, elas são chamadas de maior floresta do mundo, de maior farmácia do mundo. Vocês já devem imaginar por quê, né? Grande parte dos medicamentos naturais foram descobertos nessas áreas. Só que é importante que a gente destaque que por conta da intervenção humana, da atividade, né, da ação antrópica, os domínios das florestas tropicais estão em acelerada regressão. Ou seja, estão sendo desmatados com muita rapidez e está tendo a sua quantidade, né, a sua massa diminuída em um ritmo acelerado. Nós podemos destacar a caça, as correntes migratórias, o desmatamento, a retirada de matérias-primas, certo? Tem contribuído para o avanço desse desflorestamento no mundo inteiro. E a floresta, né, a cobertura vegetal original acaba cedendo lugar, né, para atividades relacionadas à agropecuária, como, por exemplo, pastagens, costuras agrícolas e por aí vai. No Brasil, a Mata Atlântica é o domínio, né, que foi mais intensivamente desgastado, tá? E atualmente, o avanço de comunidades e agricultura comercial degrada faixas significativas da floresta amazônica, tá? O próximo domínio que nós vamos ver são os domínios temperados. Os domínios temperados, eles estão localizados entre os trópicos e os círculos polares, certo? E apresentam as estações do ano bem definidas. O que a gente quer falar com essa expressão, galera? Ter estações do ano bem definidas. Quer apontar que vai ter verões quentes e invernos frios, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de domínios temperados, o que a gente vai destacar primeiro são as florestas temperadas, né? O nome ajuda a gente a fazer o link dos conteúdos. Essas florestas, elas se desenvolvem em áreas cujas as estações climáticas são bem definidas, com verão quente e úmido e inverno rigoroso. Inverno rigoroso quer dizer que é um inverno frio, certo? Porém, o solo dessas florestas temperadas, ela recebe muito mais luz que da floresta tropical, por exemplo. E por causa disso, ela vai apresentar uma grande diversidade de vegetação rasteira e arbustiva no seu interior, certo? A gente vai ver também que as florestas temperadas, elas possuem árvores que perdem as suas folhas no outono, certo? Elas vão possuir folhas que envelhecem, secam e morrem quando chegam o outono. E isso é para evitar que elas sejam queimadas pelo gelo do inverno, que a gente viu que é um inverno rigoroso, né? Atualmente, as florestas temperadas, elas estão reduzidas a bosques nas montanhas graças a derrubadas, ao desmatamento ocasionado pela ação humana, certo? As florestas temperadas, gente, elas eram muito presentes na Europa. E a Europa é um continente que tem um espaço reduzido, certo? Então, a gente aponta, né, que principalmente lá no continente europeu, essas florestas temperadas tiveram, né, a sua... tiveram um processo de desmatamento muito intenso e tem a sua área muito reduzida nos dias atuais, tá? Outro domínio que a gente vai falar são as pradarias. As pradarias, elas se caracterizam por possuir uma vegetação rasteira, tá bom? E são predominantes em áreas mais distantes do oceano, tá? Atualmente, essas pradarias, elas são usadas como pastagens e para cultivos de cereais. Aqui no Brasil, as pradarias continuam razoavelmente preservadas e também podem ser conhecidas como os pampas, que estão localizados lá no Rio Grande do Sul. E por último, aqui nos domínios temperados, nós vamos falar do chaparral ou da vegetação mediterrânea, tá? Ela ocupa uma área pequena do globo, uma área reduzida e vai estar localizada, vai estar localizada em áreas, por exemplo, do litoral da África do Sul, da Austrália, no norte da África e no sul da Europa. Aí a gente vai ver que o clima onde essa vegetação se encontra são caracterizados onde os invernos são úmidos e frescos e os verões são secos, né? Com pouca chuva e são muito quentes, com temperaturas elevadas. O chaparral, ou a vegetação mediterrânea, ela concentra cerca de 20% das espécies vegetais do planeta, tá? E vão predominar espécies vegetais rasteiras e pequenos arbustos. Nós também vamos destacar a presença dos garrigues e dos maquis, tá? O que que são garrigues e maquis? São vegetações espinhosas e ressecadas em algumas porções da Europa, certo? E por último, galera, nós vamos ver os domínios circumpolares. Esses domínios, eles se localizam entre os círculos polares e os polos norte e sul. Pela localização, né? Vocês já devem ter se ligado que essa área, ela possui uma temperatura muito baixa, né? Possui as temperaturas mais frias do planeta, quase sempre abaixo do zero grau com baixas precipitações. Então, vamos lá. A gente vai destacar aqui a presença da floresta boreal de coníferas que também é conhecida como taiga, tá? Essa floresta boreal de coníferas ou a taiga, ela vai estar presente em extensas áreas lá da Eurásia e da América do Norte, entre as florestas temperadas e as pedarias ao sul e o limite da tundra ao norte. O que que é uma conífera, galera? Uma conífera é aquela planta, né? É a do Natal. Basicamente, é uma planta em forma de semente de pinha que não possui flores, tá bom? Na taiga, a gente ainda também aponta que são encontradas sequoias, que são árvores nativas da América do Norte, que podem viver milênios, tá bem? A fauna dominante nas florestas de coníferas é composta de insetos e mamíferos, como, por exemplo, guaxinins, esquilos, ursos e aves diversas, beleza? Outro domínio que a gente vai... Outro domínio que vamos falar aqui nos círculos polares é a tundra, certo? A tundra é o domínio no qual a baixa temperatura e as estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento de árvores. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás que quando a gente tem calor, umidade, a gente vai ter uma vegetação bem desenvolvida? Já que a gente tem aqui uma temperatura muito baixa e uma estação de crescimento muito curta, a gente não vai ter uma vegetação muito desenvolvida. Muito pelo contrário. A tundra, ela vai ter essa ausência de árvores, certo? Ela ocupa cerca de 5% das terras do planeta e a vegetação é composta por musgos e por líquens que surgem nas áreas pantanosas causadas pelo derretimento do gelo no verão, certo? Apesar da precipitação ser muito pequena entre 35 e 75 milímetros a tundra vai apresentar um aspecto encharcado, úmido exatamente em virtude da evaporação ser muito lenta e a drenagem do solo do permafrost no verão, tá? O que é o permafrost? É o solo que permanece na temperatura do congelamento da água ou abaixo dessa temperatura durante dois anos ou mais, certo? A gente só vai encontrar o permafrost ocorrendo em altas latitudes boreais ou em elevadas altitudes nas montanhas, certo? E apesar do frio, da escassez de vegetação a tundra vai sim abrigar uma fauna variada exatamente uma fauna adaptada a essas condições, certo? A gente pode destacar as renas, os ursos polares, as japosas e outros animais de porte menor como, por exemplo, as lebres e os esquilos Tá bom, galera? Fica por aqui Um beijo, se cuidem e até a próxima Tchau, tchau!